O culto cristão no lar deve ser realizado uma vez por semana, sempre no mesmo horário, para que os espíritos possam se programar e vir à nossa casa. Ao redor da mesa, se reúne a família com os livros de estudo da noite. Também é colocado um copo com água para cada membro da família, para que possa ser fluidificada, atendendo as necessidades de cada um. O culto começa com uma prece proferida por um dos membros da família. A prece deve ser sincera e vir do coração, nada tendo de decorada. As crianças não só podem como devem participar. Sugerimos que a primeira leitura após a prece inicial seja para elas, um texto ou uma historinha de moral cristã bem lúdica. Vamos deixar umas dicas na descrição do vídeo. Em seguida, deve-se estimular que as crianças comentem sobre o texto e digam o que entenderam da lição, sempre orientadas pelos pais. Terminada a parte da leitura e comentário das crianças, o culto continua com a leitura dos adultos. Para não ficar enfadonho, uma sugestão é que as crianças desenhem num papel o que foi falado na lição, enquanto aguardam o término do culto e a prece final. Em seguida, um dos membros da família inicia a leitura da noite. Recomendamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec ou o livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio a Chico Xavier. Caso optem por fazer a leitura do livro Jesus no Lar, recomenda-se o estudo de uma lição por semana. Após a leitura da lição, segue-se o comentário dos adultos. Os pontos importantes da lição são relembrados e trazidos para a realidade da família, contextualizados em acontecimentos do cotidiano, sempre fomentando a reflexão e buscando o crescimento pessoal. A linguagem deve ser simples e objetiva, para que todos, nos dois planos da vida, possam aproveitar os comentários de cada um. Devem ser evitados comentários menos edificantes, assuntos polêmicos e nem ficar julgando as pessoas. O momento é de harmonia e de união. Manter a boa vibração no culto é fundamental. Celulares e telefones devem ser desligados no curto período de tempo do culto. A hora é de estudo e de concentração. Ligações e mensagens vão atrapalhar. Há muito mais ocorrendo no plano espiritual que imaginamos durante o culto. Se alguma visita chegar no momento do culto, deve-se convidá-la a se juntar à família, deixando a sua escolha participar ou não. Caso opte por não participar, a visita pode ficar aguardando no quarto próximo, enquanto termina o culto. Após o término dos comentários, seguimos para a prece final. Pergunta-se quem gostaria de fazer a prece. E um dos membros da família profere uma prece de agradecimento, onde podemos, de forma muito espontânea, também pedir, por exemplo, pela nossa família, pela saúde de todos, por uma boa semana de trabalho e de estudo e pelos entes queridos que já desencarnaram. E ao término do culto, não se esqueça de beber a água fluidificada especialmente para cada membro da família.